Cante, pare! Pare de chorar mulher Pare de chorar mulher Oh, glória! Ele está na minha mão Eu faço o meu que eu quiser Pare de chorar mulher E tu que tá aí, faz aí, ó! Pare de chorar mulher Pare de chorar mulher Ele está na minha mão Eu faço o meu que eu quiser Aleluia! Oh, lá na saia vem quebrar Até ele não voltar Ah, se esquece o meu pego Oh, mulher que me adorou Se não me adorou Eu vou me lembrar com ele Pela vida Oh, lá na saia vai quebrar Ah, se esquece o meu pego Ah, se esquece o meu pego Perda, eu sou meu pego Ah, se esquece o meu pego Ah, se esquece o meu pego Ah, tá aí, ó! Pare de chorar mulher Uh! Pare de chorar mulher Ele tá na minha mão, eu posso ter o que quiser Pai de chorar, mulher Pai de chorar, mulher Não deixe de ser e cor, já não deixe, não Não deixe de ser e cor, já não deixe, não Não deixe de ser e cor, já não deixe, não Ele te maltratou, agora tá na minha mão Não deixe de ser e cor, já não deixe, não Não deixe de ser e cor, já não deixe, não Não deixe de ser e cor, já não deixe, não Ele te maltratou, agora tá na minha mão Pai de chorar, mulher Pai de chorar, mulher Pai de chorar, mulher Deitar na minha mão, eu faço bem o que eu quiser Olha e me chorar Na madrugada tu olhava, eu chovi Na madrugada tu chorava, a dor ainda me ri Na madrugada choralhada, eu segui 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 Deitar na minha mão, eu faço bem o que eu quiser Olha e me chorar, eu segui Olha e me chorar, eu segui Deitar na minha mão, eu faço bem o que eu quiser Olha e me chorar, eu segui Deitar na minha mão, eu faço bem o que eu quiser Todos podem levantar o vento do santo e a glória pra Deus Olha e me chorar Olha e me chorar Fala com o teu nome, nessa madrugada Nessa madrugada Tem garrafa de cachaça sendo quebrada Tem garrafa de cachaça Tem bebendo, gritando Lá dentro da tua casa Ela veio pra vidinha, ele veio pra vidinha Ela grindei, eu xinguei, ela grindei Eu fiz perda Pra não chegar aqui, mas ela chegou Maldita coisa foi mexendo e cantava quieto Tá pra esse crente? Eu sei Eu sei Que você não quer ter a cura e ganha Mas aprenda que eu não quero vestir Eita! Alguém quer cair no palco xílio Alguém quer dizer aleluia Eu disse que é uma crente Falendo é uma feira de palha Mas levanta a mão de alto porque Deus está liberando o equilíbrio 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 Sabe que é uma peixinha bem coxada Ai Jesus Agora é pra tua cara levando essa sobrancinha Quem tava aqui no começo ouviu a palavra, não ouviu? Tá chegando nem a que tava De verdade Essa mulher é de Deus Ele é consagrada Deixou com a família dela Tocou na família errada Ô Isabel Ele é necessário Senão o amor de Deus Vai pesar em ti Essa mulher é de Deus Ele é consagrada Tocou na família dela Deixou com a família errada Ô Isabel É melhor você sair Senão o amor de Deus Ele é de Deus Ele é de Deus Ele é de Deus Amor de Deus Vai pesar Ele é de Deus 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 A garrafa de cachaça Explode o diabo no bar Foi a mão de Deus que foi a liberdade O teu marido cachaça Que não quer sair do mar A garrafa de cachaça Explode o diabo no bar 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 Pois não. Meu Deus me deu mistério, Esse mistério é novo Pois não usem o mistério, Esse mistério Requer Ver na 2008 de cashless a nos pedir Meu Deus me deu mistério, Meu Deus me deu mistério Eu se me escrikei, meu golpeu da ropa de cachaça, explodiu, 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 explodiu. Explodiu, explodiu a ropa de cachaça, explodiu a ropa de cachaça, explodiu, a boala e vai. E a ferro nous e des condicaux de copine rapidement Acab Оп physicalening et состояниz Acabattons fr��s de loives Sauber evolutionary smith Acabons-me oi! Acabons-me oi 1933 Acabons-me oi Mama Acabons-me oiimmer Acabons-me oi Acabons-me oi É a garrafa de minha chassa, é o meu Deus! Glória a Deus aí, Deus! Glória a Deus! Glória a Deus!